Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O clima começou tenso nessa semana, acho que é inegável que o clima começou tenso, o clima começou pegada essa semana, mas tem jogo importante quinta-feira, Paulo Turra ainda é o nosso treinador, e a gente tem que pensar nesse time pra jogar muita bola quinta-feira, ganhar, basicamente se sacramentar na próxima fase da Libertadores, nas oitavas de final, e também continuar lutando por um objetivo do Atlético, né? O Atlético tem o objetivo de ser um dos melhores times da Libertadores nessa primeira fase, não ser só apenas o primeiro do grupo G, mas ser assim, top 5, top 6 ali, entre todos os colocados que se classificam pras oitavas de final, pensando em decidir jogos na Arena da Baixada, qualquer time com 85% de aproveitamento em casa, não pode abrir mão de decidir jogos na sua casa, Arena da Baixada é fundamental pro Atlético na Libertadores, em qualquer competição, então, pra isso, tem que ganhar fora de casa também, jogo contra o Libertar, Libertar assustou num primeiro momento, né? Caralho, Libertar foi lá e ganhou do Galo, pá, mas, o goleiro Everson ainda tá aqui, mas tomou taca do Alianza Lima, e fez a gente pensar muito, que a gente pode chegar lá no Paraguai e ganhar do Libertar. Eu tô aqui com a escalação do jogo contra o Galo, que foi o último jogo ali na Libertadores, talvez uma peça ou outra diferente que eu tenha esquecido, mas é basicamente isso. E eu tô aqui pra debater com vocês, porque eu acho que o Paulo Turra, ele vai pro desespero. Sabendo da situação dele de pressão, sabendo da situação dele complicada, eu não vejo o Paulo Turra seguindo um caminho que ele vem seguindo, acho que ele vai dar o braço a torcer. Acho que a gente vai ver um Turra optando por uma escalação realmente mais ofensiva, mas como seria essa escalação? Como a gente pode pensar no Atlético? Eu acho que o primeiro ponto a se pensar é em relação às peças, né? Eu acho que duas mudanças vão acontecer de forma clara aqui. Que é o Pablo, no lugar do Romo, traz o Pablo um pouquinho aqui mais pra dentro. E no lugar do Christian, o Vitor Bueno, eu nem sei se eu tiraria o Christian, tá? Mas eu acho que vai acontecer. Esse quarteto ofensivo, ele vem sendo um quarteto muito pedido pela torcida. É um quarteto que deixa o nosso jogo um pouco mais propositivo, faz a gente ter um pouco mais de retenção de bola. Muita gente prefere assim, ó. Eu juro que eu não gosto, porque você obriga os caras do lado serem Vitor Bueno e Teranjo, sabe? Eu gosto até do Pablo jogando de segundo atacante, mas eu acho que o Pablo, pelo lado, ele pode ser uma peça melhor utilizada. Então, acho que o time vai ser mais ou menos esse, com os rolantes, a defesa por aí. E aí que a gente tem que pensar. Como esse time jogaria? Beleza. Vamos falar primeiro como esse time marcaria? Esse time marcaria dessa forma aqui, ó. Eu acho, né? Continuaria marcando no 4-1-4-1. Com o Pablo por aqui, Teranjo por aqui, Vitor Roque por aqui. O que que mais me assusta nessa formação? Isso aqui. Isso aqui desse lado, isso aqui desse lado. É realmente o que mais me assusta aqui. Porque você vai ter um ponta e um lateral do Libertar. Um ponta e um lateral do Libertar. Esses laterais, se eles se desprendem de Teranjo e se eles se desprendem de Pablo, que são dois jogadores que não tem uma recomposição tão boa, eles chegam na linha de fundo ou eles geram um 2 contra 1 aqui com o nosso lateral, permitindo a ponta deles virem pra dentro e o lateral ocupar o espaço. Então, eu acho que você cria uma zona muito sensível pelo lado do campo, tendo Teranjo e tendo Pablo. Não é como esses extremos, né? Mas como esses jogadores de zona mais lateral. Eu acho que você vai em algum momento sofrer, até porque nossos laterais, e não é só o Pedrinho, o Sr. Kelvin também, são laterais zero confiáveis. Mas aí, o que fazer? Eu acho que não tem o que fazer. Eu acho que se você opta a jogar com esses jogadores, você vai ficar desprotegido de alguma forma. Acho que você vai ficar desprotegido em uma zona que talvez você possa ainda ter tempo de consertar, porque se o jogo vem pro lado em algum momento, ele tem que vir pra dentro. Mas, eu de verdade, eu não vejo como proteger muito essa zona, não. Acho que é isso aí mesmo. Optando de jogar com esses caras, você vai ter um problema. Óbvio, se esses caras se dedicarem mais, se esses caras tiverem um comportamento um pouco mais propositivo ali, na hora de ser um pouco mais agressivo na marcação, eu acho que pode dar bom. Mas, tirando isso, eu não vejo um cenário muito propício a isso. Acho que o nosso meio campo, fisicamente, não fica dos melhores também. Sabe, Fernandinho, Eric e Vitor Bueno, comparando, por exemplo, ao meio campo deles, que tem um monstro físico, que é o Diego Gomes. Tem, enfim, o Campuzano, que é um jogador de bastante marcação também. Então, acho que também pode ser uma sensibilidade. Mas, eu acho que o Atlético, ele vai ficar menos exposto, porque eu acho que essa formação permite a gente estar mais em organização ofensiva. O que significa estar em organização ofensiva? Basicamente, isso aqui. Um Atlético que... É... Vou botar o Pedrinho fazendo essa saída de trecho. Um Atlético que tenha um pouquinho mais a bola. Um Atlético que retenha um pouquinho mais o jogo. Sabe? E eu acho que pode ser interessante se a gente ficar nessa circulação aqui. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Aí, volta no Fernandinho. O Fernandinho, em algum momento, sobe. Permite o Terens encostar. Em algum momento, o Fernandinho sobe. O Pablo vem pra dentro. O Vitor Bueno encosta. Encosta, sabe? Aí eu acho que você começa a brincar melhor com suas peças. Você pode ter um Fernandinho descendo, um Pedrinho subindo e um Thiago Heleno vindo mais pra cá. Mas aí a bola, obrigatoriamente, ela passaria mais por três peças que eu acho que são fundamentais. E eu acho que o jogo, o protagonismo do jogo, passa muito por esses caras aqui. Um é o Fernandinho. Um é o Fernandinho. Que é um cara que controla muito bem o jogo. Vitor Bueno e o Terens. São jogadores que têm boa rotação de bola. São jogadores que eu acho que sabem ser protagonistas. São jogadores que sentem à vontade com a bola. Eu acho que o grande ponto de mudança é esse. O protagonismo que você entrega na mão desses caras. O protagonismo que você entrega no seu meio campo. Aí, naturalmente, a bola vai chegar melhor pros seus laterais. Aí, naturalmente, a bola vai chegar melhor pros seus atacantes. Mas o melhor momento que a gente viveu no Campeonato Paranense foi quando a bola passava muito por esses caras. Esse trio, ele é criativo. Fernandinho, Terens e Vitor Bueno, eles te entregam o jogo que eu acho que, de alguma maneira, você busca, sabe? O Pablo também acho que é um cara interessante. O Pablo é um atacante que sabe se movimentar muito. sabe recuperar a bola, sabe pressionar bem. Então, acho que o Pablo também pode ser uma alternativa legal pra incrementar esse ataque. Mas eu acho que o protagonismo vai estar muito em Terens, vai estar muito em Vitor Bueno. E essa dupla, ela se potencializa muito, né? Você tem o Terens como um cara que vai receber melhores bolas, que vai ter mais a bola no pé, que vai ter alguém dividindo a responsabilidade na hora de criar. E você vai ter no Vitor Bueno também um cara que vai ter, talvez, o melhor jogador do Atlético ou, talvez, os dois melhores jogadores do Atlético perto dele. Então, naturalmente, o Vitor Bueno, com essa capacidade de diálogo boa que ele tem, ele vai se sentir confortável pra distribuir jogo, pra fazer essas conexões. Eu acho que o time, ele se conecta muito mais fácil. Mas, repito, acho que existe uma fragilidade, acho que isso pode ser letal pra nossa equipe, mas você precisa correr riscos. Quando você joga com um time mais ofensivo, naturalmente, naquela lei do cobertor curto do futebol, você começa a sofrer mais riscos, você começa a ter mais problemas ali como um todo, sabe? Acho que o Atlético, ele tem toda a capacidade do mundo de ser uma equipe que tenha mais a bola, que jogue um jogo diferente do que vem jogando. Talvez pensando no Christian, no Alex Santana, pra dar uma equilibrada um pouco maior ali. Mas eu acho que, nessas condições, dá pra ser um Atlético muito forte. É isso que eu vou bater na tecla. Nessas condições, dá pra ser um Atlético impositivo, sabe? Não só propositivo, mas que se impõe, que vai pra cima do adversário. E, de alguma maneira, eu acho que é isso que a gente tem que pensar mesmo. Como esse Atlético, ele pode, não necessariamente dominar, mas ter mais divisão das ações do jogo. O Atlético, ele é muito passivo quando ele busca controlar o jogo. Então, em momentos de um pouco mais de imposição, seja imposição física, seja outro modelo ali, eu acho que a gente, de alguma forma, a gente ganha muito, sabe? Então, tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de sempre. E comentem aqui sobre o que vocês acham dessas ideias de jogo.